Ai, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. É um moleque passando mal, né? Estourou a bolsa. O que foi? Me diz, me diz, me diz. Eu não sei. Estou se sentindo muito a dor. Não consigo mexer. Muita, muita, muita. Calma aí. Eu vou colocar você no chão aqui, tá? Ai. Ai. Ai, socorro. Meu Deus! Olha, estourou. Caramba, mas estourou, foi tudo. Calma, calma, calma. Meu Deus, você... Bárbara, é melhor levar ela lá, não é? Cara, vou levar ela lá. Vou levar ela lá no hospital. Não tem como. Você já atendeu o chamado? Já, já atendeu o chamado. O meu irmão aqui é médico também. Ele já tá vindo pra cá. Cara, desmaiar. Vou eu, literalmente. Não como tomar água daqui a pouco. Eu ia pegar uma coca, mas eu não tenho... Meu Deus. Pera aí. Você tá passando mal ou exorcismo? Mô? Acho que desmaiou. Mô? Eu acho que desmaiou, hein? Meu Deus. Vamos só pra... Que doença. Gatinha, gatinha, gatinha. Eu pensei na tua mãe. Eu pensei na tua mãe, gatinha. Ô, pai, dá? Saiu alguma coisa aqui da minha imagina. Ó, vou te falar. Vocês têm pouco tempo. Eu acho que a bolsa estourou. Ninguém já tá na cidade. Ai... A gente quem tomou o bagulho? Ai, minha zoola... Ai, minha zoola... Ai, ai, ai... Ai, tá lendo... Calma, 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 calma. Ai, 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 ai... Meu Deus do céu. Meu pai amado. Minha nossa. Tem que guardar a ambulância. Eu tenho algema. Algema? É. Meu Deus do céu. Irmão, você tem um refrigerante aí? Alguma coisa? Eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Só um pra eu poder aguentar a situação aqui pra... Ah, você deu? Eu acho que consigo levantar, doutor. Valeu, irmão. Valeu, Barouca. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, rapidinho. Galera, vai... Ai, socorro. Oi, Jesus. Vai lá. Ela tá entrando em trabalho de parto, fechou. Sai do serviço e deixa que eu me viro aqui. Vai que eu me viro. Fechou, tô indo lá. Fechou, irmão. Socorro, tá doendo. Patinha, respira fundo. Conta, respira fundo. Valeu, irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai. Tá rasgando assim, neném. Tá rasgando assim? Ai, tá doendo. Calma, respira fundo. Tá sentindo uma dor na barriga, gente. Salva meus bebês. Acontei alguma coisa de errada, amor. Não era pra nascer agora. Amor, pelo amor de Deus. Tem o que não acha que tá acontecendo. Tem sim, tem sim. Pode ficar tranquilo. O que é que tá acontecendo, amor? Nossa, eu peguei uma Coca-Cola e enviei pra alguém. Mas como eu sou um arroba? Você tá preocupado com Coca-Cola? Tô morrendo de trade e eu passei mal, gat. Respira fundo. Calma. Respira. Calma. Respira fundo. Respira. Respira. Isso. Respira. Ai, que ótimo. Calma. Me dá sua mão, que eu me mordei. Segura aqui. Ai, 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 ai. Cuidado. Ai, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pode segurar a mão dele e pressiona. Nossa, Adri, ali viajou, cara. Infelizmente. Gente, eu não aguento. Pelo amor de Deus. Não pode falar ali na porta. Nossa, fica ali. Calma, calma, calma. Pode dar espaço. Calma, respira fundo. Ai, meu Deus. Respira fundo, calma, que eu te carrega. Ai, me carrega, eu te carrega. Carrega, amor. Vem cá, devagar. Calma, a gente vai resolver isso aí. Respira fundo. Conta até 10. Faz força de cocô. Respira fundo. Conta até 10. Faz força de cocô. Calma, 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 calma. Doutor, leva lá onde, Doutor? É, pode estar vindo lá para te falar aqui. Pelo amor de Deus. Alguém, por favor, faz isso parar. Calma, fica tranquilo. O que que tá acontecendo, amor? O que que tá acontecendo? Gatinha, eles vão fazer o exame, com certeza. Eu vou estar chamando um do trabalho diferente. Ai, eu preciso de um calmante. Tranquilo, eu vou parar na cama aqui, tá, Doutor? Ai, amor, tá dando face. Pelo amor de Deus, tá doendo muito aqui, ó. Na residão do abdômen. Do abdômen? Aqui pra baixo, assim? Aqui? Aqui, 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 assim? Na altura da barriga? Isso. Calma, deita, relaxa. Eu vou relaxar como, porra? Eu tô sentindo dor. Relaxa. Eu vou relaxar como, eu não consigo, tá doendo muito. Doutor, você tem uma Coca-Cola aí, pelo amor de Deus, senão eu vou desmaiar aqui. Eu não tô preocupada com a Coca. Eu não tô preocupada com a Coca, eu vou desmaiar amanhã. Pelo amor de Deus, você tem uma Coca aí, meu parceiro? Eu tô com... Coca, água, pinga, cachaça, qualquer líquido. Eu vou morrer. Eu não sei se você consegue subir na marca, né? Amar a marca da gente. Ela já tá, ela já tá. Querido, querido, água, Coca-Cola, qualquer coisa. Já passei, passei. Valeu, valeu. Meu Deus, você tá no chão. Amor, levanta pra mim, você tá no chão. Eu vou levantar como, porra, eu tô com dor. Eu vou te pegar aqui, peraí, então. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Solta! Desdeito nenhum. Me ajuda aqui. Vou colocar você aqui em cima, calma. Pronto, pronto, pronto. Pode deitar. Pelo amor de Deus, me deu um remédio, gente. Eu tô sentindo muita dor. Gente, minha perna tá sangrando. Vou cuidar de ti aqui, enquanto o médico não chega, tá, gatinha? Relaxa. Não, cuida da sua Coca-Cola. Ela tá no chão pra mim ou só... Ela tá no chão pra mim? Não, ela tá no chão pra mim também. Ai, meu Deus. Não é a Coca-Cola, é que eu tava com... Vida e a morte. Entendi. Ok, eu perdi. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo alguma coisa. Eu tava entre a vida e a morte. Pega um pano aqui, você coloca na boca. O que é isso, mulher? Vou ter que me botar um pano na boca. Poxa, você quer me matar, hein? Ai, doutor, tô com falta de diado. Eu tô sentindo uma pegou no abdômen. Coloca esse pano aqui na boca pra... Ó, pra começar. Meu Deus, cuida dela, doutor. Pelo amor de Deus. Ô, Dorico, fica lá fora. Tá. Doutora, calma. Ai. Você vai querer que o seu marido fique aqui com você, né? Eu quero. Sim. Eu vou te acompanhar aqui. A gente vai ter que tá trocando a roupa dele. Vou te levar você no guarda-roupa ali. Ok. Doutor, eu vou deixar você com ela e vou levar ela, tá? Vem comigo. Vou levar você lá pra você tá trocando de roupa, tá? Perfeito. Vamos lá. Vem comigo. Irmão, irmão! Ah, liga pro Jesus. Fala que o sobrinho dele tá nascendo também. Vou ligar pra ele. Pode entrar aqui comigo. Perfeito. Dançando lambada aí. Alguém gosta de lambada. Pode estar aqui, ó. Eu tô vendo. É, então. Qual que é o número de versão? Ah, tá. Eu vou estar te ajudando só um. Vamos lá. Ai, moço. Meu Deus, por favor. Eu vou virar de costa, tá? Só ficar tranquilo. Ai! Pronto, pronto, pronto. Qual que é a número de versão? Ai, meu Deus. Pera, deixa eu ver aqui. É roupa de cirurgia? Isso. Eu só não lembro a calça. A calça, você pode estar colocando a numeração 138. Tá, mas... A jaqueta 385. Você pode colocar azul, não tem problema. Jaqueta 385? Isso. Nem sabia que tinha tanto. Mão zero? Não. Acho que a mão vai pra cima. Prontinho. Coloca um... É. Pode combinar, pelo menos, né? É. Jaqueta com a calça? É, coloca a calça azul. Ah, pode ficar assim. Ah, perdão. A senhora tá... Pra você se sentir confortável. Aí, perfeito. Pronto? Doutor Rosinha. Rosa e Rosinha. Ela aqui é uma menina? Olha, no ultrassom deu dois meninos, viu? Eita, então você tem que colocar a roupinha azul. Não, é se espirrar sangue, eu morro de medo. Pelo menos eu fico sabendo. Ai, meu Deus. Vai desmaiar, doutor. Não, pode que eu sou forte. Eu sou forte. Médico, eu socorro. Ai. Como que eu saio daqui? Ô, guri! A doutora acabou de chegar. Vai lá. Ô, doutora. Você consegue achar lá, né? Não, mais ou menos. Então, deixa eu te falar. Sim, tá bom? Só pra senhora entender esses aqui. Certo. Tá bom? Pede eles pra ficar pelo lado de fora ali. Você ouviu, né? Aê, pai! Não, tá ouvindo, né? Espera pro lado de fora ali, ó. Ô, pai, tu vira um enfermeiro? Não, é que eu tô lá no trabalho de parto da sua mãe. E vocês esperam ali fora, por favor. O filho é gay, pai. O filho é gay. Olha lá, o bagulho na boca dele. Ah, tá. Então vai lá, obedece elas lá. Olha lá, lá, lá. Mas que porra é essa aqui? Cala, mãe. É o meu sobrinho, né? Agora, agora. Irmão. Doutor, você pode participar, né, irmão? Vem cá. A licença da porta. Eu posso entrar também? Agora vai estar entrando. Você pode entrar também? Ai, amor. Olha a linha do cheguei, cheguei. Amor, eu tô sentindo... A doutora já está aqui. Moça. Oi. É normal, eu não tô conseguindo respirar pelo nariz, só pela boca. Não, isso é normal. Fala que é aquela respiração que ela ensinou. E, doutora... Respiração cachorrinho. Sim, eu tô sentindo minha xereca. Puxar e soltar, puxar e soltar, puxar e soltar, doutora. Tô doendo muito. Isso, isso. Isso é a contração. Calma, que tá tudo certo. Eu tava falando com o doutor aqui que nem quando tá doendo muito, nem quando eu dei meu cu pela primeira vez, eu tanto, doutora. Calma, isso é normal. Calma, eu vou fazer parte do normal. Calma, eu vou fazer parte do normal. Calma, você já vai se sentir melhor, tá? Tá, eu vou fazer parte do normal. Normal? Eu quero sentir, entendeu? Amor? Pronto. Normal? A doutora acabou de chegar. Pelo tamanho do tração que eu vi, vou te contar, viu? Como é que tem esse religião aí? Ai, tudo bem. Ai, doutora, é pra você, né, doutora, que vai ganhar um dinheirinho. Ah, tá. E pra mim, que eu vou ficar toda arrombada. Não. Aham, nem falar, normal, amor? Barba, barba, fica quieto. Tá bom. É, pra não deixar ela mais nervosa, melhor. Meu amor, ai, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Barba, tu não ajudou. Não ajudei nem um pouco. Ai, eu fico aqui, eu fico aqui, pronto. Ai, 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 eu quero. Amor, qualquer coisa, saiba, eu tô aqui, tá? Tá, amor, e se você sai, você já sabe, eu corto as suas duas, as suas três, quer dizer. Não, 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 eu vou ficar tranquilo. Eu vou até defender aqui, já que eu tenho... O pouco que me resta, ela quer me cortar. Gente, eu quero que você saia mesmo, eu quero que você saia tudo rasgando, eu quero que você saia rasgando essa porra, saia rasgando. Amor do céu, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, gatinha. Oi? Ódio? Ai, amor, você não sabe a dor, eu tô sentindo, não é você não, porque você só coloca e pronto, aí eu tenho que sofrer a dor. Ai, a doutora nem quer fazer, mas meu par tá lá. Calma, que ela vai se preparar. Calma, gatinha, ela vai fazer a sepsia, o tratamento, a preparação. O que que é essa bonete, é? Isso, é um tratamento de procedimento, de limpeza pra evitar qualquer tipo de objetos ou organismos que não sejam. Respirar pela boca. Respira, retira a boca. Sim, vamos fazer aquela respiração de cachorrinho, pra poder ver a acontração. Isso. Sim. Isso. Amor, é o famoso bola gato em bola. Ai, desculpa. Não, a vontade. Tranquilo. Amor, sabe a respiração do bola gato? Tem o gato. Ai, eu consegui. O nariz não tá pior. Perfeito, perfeito. Deixa a acontração. Calma, doutora, segura firme. Tô segurando aqui, ó. Ai, meu Deus. Doutor, é o 04, 05, mas eu tô tremendo aqui. Você viu, Ana, como é que tá a bagunça? Tô, o marido dela. Ela atua, viu? Sim, ele é o pai das crianças. Eu sou o pai e aço. Já faz quantas contrações que ela tá assim? Pelo que eu senti, doutora. 1.275. O quê? Pela dor. Ah, tá. De 0 a 10, como é que tá, gatinha? Fala pra mim. Ok. A dor. Tá 10. 10? Na verdade, eu não tenho como definir. É muita dor. Gatinha, como é que vai ser depois? Vai ficar só. Alô? Amor, você não quer conversar isso agora? Eu tô com dor, pô. Não, pelo amor de Deus. Isso não tá ajudando. Eu sei. Aqui, prepara. Me dá só a mão do seu dedo aqui pra me morder, vai. Pera aí, deixa eu pegar aqui pra tu. Ó, toma a boca dela. Fala, toma, toma, toma. É pra morder, mulher. Deixa eu pegar a minha calma. Tá bom. Vai lá. Você ouviu, né, doutora? Não fui eu. Ai. Eu tô alivando um pouco, mas tem hora que começa muito forte. Chama contração. Ai, desculpa. Se nada der certo, pode investir na carreira de atriz. Com certeza, Ana. Com certeza. Qual que é o seu nome, doutora? Meu Deus. Ai, doutora, vamos conversar pra ver se eu... É teatro, Dandara. É teatro, Dandara. Você é casada? Tem quantos filhos? Eu vou estar vendo aqui quantos centímetros de exatação, dá licença. Tá, obrigada. Doutora, só abrir as suas pernas um pouquinho. A doutora vai estar checando quantos centímetros. Tá bom. Sabe uma dica? Ela pode deitar quando estivesse morrido, sabe? Ah, tá. Como se fosse morrer, ela pode deitar assim que fica bem aberto. Ah, licença. Meu Deus, doutora. Eu vou até afastar depois dessa. Ai, é normal não sentir a xereca? Sim. É a coluna, a xereca, a bunda. Eu acho que a gente já pode estar preparando ela, vestindo uma roupa nela pra dar um palício. É, eu acho que não sei se é assim, amor. A contração, acho que é... Mô do céu. Ai. O que foi, amor? Eu nunca vi tanta mão no mesmo local, mas tá bom. Ai. Vai se fuder, pô. Você não tá ajudando. Ela vai deixar ela nervosa, é pior. Ela vai sentir mais dor. Eu pensei que ia relaxar, Tietinho. Eu posso, vem cá do meu lado e segura a mão dela, porque eu tô aqui o que eu estou fazendo. Ih, vai o quê? Eu preciso que ele segure tua mão. Segura aqui, amor. Vem cá, gatinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, segura a minha mão, porra. Calma, princesa, eu tô aqui. Vou fazer carinho nas suas costas aqui pra te ajudar, tá? Ai. É, tem oito centímetros de dilatação. Ai. Eu dei oito centímetros de crelo, o quê? Dilatação, gatinha. Sim, eu tô meio assustado. A pessoa dela aqui tá normal, doutora. É aquele paciente que vai piscando, 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 sabe? Certinho, então. Ai. Eu acho que já pode estar aí vestindo a roupa nela pra ela já se preparar. Ai. Meu Deus, olha quanta gente tá forte. Meu Deus. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Está começando mais uma conta. Ai, que dor. Calma, gatinha. Calma, calma, calma. Relaxa, vai dar quando ela respira, né? Acho que o cachorrinho tá aqui, lembra. Ô, doutora. Vocês querem assistir? Pera aí. Eu quero. Para. Que isso, cara? Uma cabra. Ó, entra ali então. Pronto. Tá lá na GoPro. Pronto. Mano, perfeito, alemão. Tranquilo, meu parceiro. Relaxa. Eu tô chorando, tá, gente? Meu Deus, amor, você tá chorando por cima ou por baixo? Catinha, calma. Relaxa. Tem um passarinho na minha cabeça falando que vai escorregar. Ai. Você lembra da Sophie? Ela mandou mensagem, né? Ai, que dor. Meu Deus, catinha. Ai, que dor. Eu tenho certeza que é só gêmeos. Tá muito grande essa barriga, doutora. Ai. E você não tem uma sobra de duas marmita aí dentro mais, não? Oi, oi, oi. Eu tô rindo, assim, né? Pô, você tem isso, eu não tô rindo. Eu sei, gatinha. A Sophie mandou mensagem. Ela falou aqui do jeito que você é puta, vai só escorregar. Mano, ela é merda. Doutora, você consegue vestir essa blusa aqui pra mim, ó. Eu vou te dar essa blusa. A 448. Certo, doutora. Acho que só mais uma, o neném já nasce. Tá com 9 centímetros de dilatação. Meu Deus, 9. Número mágico. Eu? Você sabe que essa é a média do japonês, né, doutora? Essa aqui? Isso. Ai. Meu Deus, doutora, meu Deus. Ui. Vai só escorregada, Andara. Vai só. Gente, é muito estranho. Para, do nada começa mais forte. Doutora, você pode tirar a sua calça pra mim? 21. Com consentimento? Isso. Ai. Ai. Agora, porque você vai ser mais dolorida. Então, agora, se tu ainda não tem mão, doutora, você tá lascada, viu? Se tu não tem mão, comer. Olha, vamos assim começar a próxima contração, você vai começar a fazer o push pra gente, tá? Tá, eu vou ter que empurrar. Exatamente. Tá. E se eu cagar? Não tem problema. Não acontece, não tem problema. A gente passa um jato d'água nele depois. Tá. Lá volta novo. O importante é vir com saúde. Ai. Calma, gatinha. Eu tô aqui segurando a sua mão, tá? Tá. Não esqueça disso, que eu tô sempre aqui. Só não me mata depois, tá? Tá, amor. Meu Deus. Ai. Gente, eu tô sentindo, tá doendo. Tô começando a... Ai. É agora. É agora. É agora, doutora. Vai, doutora. Força. Vai, doutora. Força. Empurra, empurra. Empurra. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Vai, doutora. Não para. Empurra, empurra. Vai. Empurra, você tem bastante força. Cara, eu tô vendo a cabeça. Meu Deus. Vai tocar, não vai. Vai, doutora. O bolso desmaiou. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pronto, pronto. Voltei. Força, força. Eu voltei, gatinha. Eu tô aqui. Todo ódio transforma nessa força. Calma. Vai, doutora. Eu tô aqui. Eu tô aqui, mozão. Relaxa, relaxa. Minha. Agora foi. Vai, doutora. Vai, doutora. Mais uma vez. Tá quase. Calma, gatinha. Calma. Vai dar certo. Ai, que porra de cabeça no caralho. Tá apertando a sua barriga, tá? Nossa senhora. Tira, tira. Gente, vai me dar uma vez sim. Nossa, acidente vaginal vascular. Nossa. Doutor Carlos, você só tá acompanhando hoje, doutor? Hã? Tô acompanhando. Isso é um alien. Isso é um alien. Doutora, doutora. Calma, respira. Respira. Doutor, vou te contar a real. No dia que eu tive minha filha real. Ai, não tô aguentando mais isso. Pelo amor de Deus. Sira logo. Vou dar uma vez sim. Eu tô sentindo mais tudo indo pro meu cérebro. Meu Deus. Ai. Minha, minha, minha. Calma, eu tô aqui, minha linda. Calma, relaxa. Eu tô aqui. Deixa eu te abanar aqui um pouquinho. Calma, vou abanar você. Calma, calma. Calma. Afrocha. Respira. Meu Deus do céu. Doutor, na hora do parto da minha filha real, o médico virou pra mim e falou assim, E o cruzeiro? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você é uma paputa que parei de cruzeiro. Calma, gatinha. Calma. Tô abanando, tô abanando. Calma. Perfeito, perfeito, pai. Força, pai. Calma, 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 gatinha. Força. Doutor, calma. Meu Deus do céu, esse cheiro é normal, doutor. Doutor, calma. Vem cá. Você me chamou? Olha lá, consegue estar pegando uma coisa doitrada. Oi? Um lisador. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Ai, não tô aguentando mais. Tira. Ai, tira da minha cereca. Minha cereca tá doendo muito. Ai, a panceta vai, tira, tira, tira. Bixaria. Calma, doutor. O lisador. Vai devagar, vai devagar, doutor. É só um revetinho. Calma, calma. É o nebulizador. É o nebulizador. Guri, pelo amor de Deus, sua mãe tem trabalho de parto. Sim, sim, mas como é que tá aí, pai? Tá indo, tá indo. Graças a Deus, tá indo bem. Calma. Não, sim, mas... Eu não quero falar nada. Eu não quero falar nada, mas... Vou te chamar, calma. Tá bom, tá bom. Tá bom, beijo, beijo. Beijo, beijo. Agora é só respirar, né? Respira, isso. Se não, eu vou desmaiar mesmo. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Pronto, pronto, gatinha. Toma aqui, relaxa. Amor, quando acabar tudo, eu vou enfiar o pepino no seu cu, que você se tivesse de coiado, tá? O problema não é se enfiar, eu vou gostar, gatinha. Mas tá bom. Ai, você vai ver eu enfiar dois, então. Não, ai, você fortaleceu a amizade, não. Você enfraqueceu. Ai, eu enfiar dois pepino no seu cu. Desculpa o palavreano, doutor. Isso é porque eu tô com muita raiva. Ai, você pode se encontrar o que quiser. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Eu tô escutando, mas... nossa senhora a cabecinha já saiu a cabecinha calma gatinha toma aqui toma aqui calma respira o povo lá fora tá rasgando de rir o que é meio centímetro para oito que já foi essa é a verdade prepara é real o que que é um pedro para quem tá cagado tira tira puxa puxa rasga essa buceta não pode puxar que você não pode rasgar e realmente a gente tem que nada vai machucar o bebê não pode ter que ser com cuidado tem que ser com cuidado é natural tem a dilatação tem o tempo calma gatinha calma nossa eu vou te matar sério sério que eu vou enfiar não tá se eles querem ou não é que é o que eu tô sem força gente eu não aguento mais em qualquer momento eu vou dar um aneurismo aqui calma calma sua pressão respiração tá tudo normal mas eu não tô se você eu falo eu tô chegando tudo aqui vai que bom doutora doutora eu te amo muito sério você é muito linda doutora vai com calma você gosta de pão doutora uma hora dessa pão eu quero distrair pão com salame e eu amo um bom salame amoura é uma delícia com uma coca gelada ah já comeu sopa com banana sopa com banana não comer mas eu adoraria e experimenta minha delícia então vamos lá feijão Com sorvete, a senhora já comeu. Nossa, vai pra que deixa ela cá. Açaí com brigadeiro e arroz. Ai, que ótimo. Que exagero, doutor. Farinha pra pão cujurimu e farofa. Ai, que delícia. Ai, já fez bebê, brincadeira. Eu já, garoto aqui. Ai, ai. Você lembra aquela vez na praia? Cadê seu irmão? Tá todo mundo ali na porta, galera. Tem umas 30 pessoas ali assistindo. Meu pai do céu. Grita, gatinha. Grita que você merece. Grita que você merece, vai. Faça. Não, faça. De volta. Faça essa força por eles. Vai, gatinha. Força, força, força. Desculpa. Calma, amor. Como é que tá essa pressão? Calma, vai tranquilo. A pressão dela tá normal. Calma, doutor, eu tô chocando. É a minha que não tá normal, doutor. É a minha que não tá normal, doutor. Meu Deus. Fazer certo. 10 segundos de voltação. Acabou de te bater 10 centímetros. Ai. Já está pronto pra nascer. Passou de luta da porta. Eu não tô sentindo mais nada. Ai, pelo amor de Deus. Já tá saindo, gente. Ai, o que aconteceu? Eles enrolou nas trompas? Ai. Ai, filha, não é sopa não. Ai, filha, não é sopa não. Doutora. Ai. Por favor, eles continuam falando com a gente, doutora. Continuam falando com a gente. Continuam falando com a gente. Como que ela vai falar, meu Deus do céu? Falar, eu não faço. Ela pode falar, tem um monte de negação. Ela é doaio. Ela está falando. Isso é uma metalhadora Gatinha, relaxa, calma, respira fundo Calma, doutora, calma que a... Mais alguns minutos já vai nascer Calma, calma, calma Cara, tem o Espírito Santo ali dentro Os dois caboclo lá dentro, literalmente, né? É muito, gatinha, relaxa Meu Deus Calma, gatinha, calma, calma Aqui tá vindo outro, tá vindo outro Calma, 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 calma Calma, gatinha, vamos Meu Deus, o finho, Jake Pronto Eu tô muito emocionada Meu Deus, que lindo, né Silvia? Eu tô muito emocionada Posso pegar, posso pegar, posso pegar Meus bebês Posso pegar, posso pegar Ai, doutora Oi, doutora, desculpa Eu só tô emocionada Você não, tô tentando, peraí Eu tô muito emocionada Eu tô tentando soltar a senhora, peraí Tá, pra me levantar? Pronto Obrigada Ai, meu Deus, que tomou nossa Vem cá, guri, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Meus bebês Incorporou Vamos lá, doutora É isso, meu querido Tá aí Os guris Vamos lá, vamos lá Valeu, galera Valeu Vocês são demais, cara Vocês são demais Nasceu o espitinho Ah, meu Deus Peraí, deixa eu descer aqui Vou carregar de novo, tá? Não forte não Calma aí Vai ficar certinho Não tenta sair, não Vem cá E aí, meu filho Como é que você tá? Um mês Esperando Amando E a gente aqui Firme e forte junto Desde o momento que você apareceu Lembra? Meus filhos Os pediatras já estão chegando aqui pra tá chegando os bebês, tá? Meus filhos, gente, eu quero muito agradecer o trabalho de vocês Nossa, deixa eu colocar lá como mãe Peraí Foi incrível o apoio que vocês me deram Tô muito grata, muito feliz mesmo pelo trabalho que vocês fizeram Muito obrigada por ter emocionada, sabe? Pronto, vou descer você Porque a gente sabe A gente carrega A gente carrega A gente carrega na barriga, sabe? E quando nasce assim É um milagre É um milagre de fim Amor, eu não tô sentindo minhas pernas Mas tô bem É, por causa do Do parto, minha gatinha Do parto que você fez Mas já já passa, tá? Boa sorte pra vocês Obrigada Tá escutando, tá escutando, tá escutando Eu te agradeço, doutora Foi muito bom, tá? Agora Essa é pra vocês Tá escutando? Já Os doutores vão estar checando o bebê pra vocês Perfeito E eu desejo toda a sorte do mundo, viu? Tá, muito obrigada Doutora, eu só tenho que agradecer por todo o trabalho Por toda a cooperação Pelo profissionalismo da equipe Vocês foram excelentes Eu não tenho palavras pra expressar esse momento agora De tão emocionante que foi De verdade Queria muito Ah, com certeza Os meninos são lindos, maravilhosos E isso você pode ter certeza Muito obrigada Eu queria falar pra vocês a quem eu pago Sim Porque a emoção não tem preço Pode pagar, doutora Ela que é obstetra E eu só fui a enfermeira Obrigada, gente De nada, gente Boa sorte pra vocês Eu queria saber Quanto que eu lhe devo, doutora É o seu nome mais notorio O que você quer? Oi? O que você quer? É a música da minha emoção Ah, tá Gostou? É um pouquinho nova Hã? É um pouquinho nova Qual é o nome da tua esposa? Aqui ela é a Carol Mais conhecida como Boquinha Isso Carol Mendes? Carol Mendes, perfeito Oi, meu querido Oi, meu querido Oi, meu querido Oi, sacanagem deles Eu já sabia Dá pra levar na loja de roupa e trocar? Não Demora Dá pra trocar agora Ah, entendi Eu peço pra eles ali A gente conversa já Ah, entendi, perfeito Tá, pode ser Conversa lá Posso malhar depois de um tempo? Vim, Jake Eu vou contar uma coisa pra vocês Vocês não podem falar Mas eu vou te falar uma coisa Um de azul, um de amarelo Pelo amor de Deus, né? Hã? Esse aqui na minha frente É qual o nome dele? Um é o fim E o outro é o Jake O Jake é da Jake Não pode falar, menino Você acabou de nascer Não, então coloca um amarelo Pelo amor de Deus Pra gente saber quem que é quem Não, então tá Escolhe um, uma cor, vai Ele é amarelo Ele é Jake Então tá Não, o Jake é amarelo Fechou Fechou, é Tem um ponto Tem um ponto Tem um Jake é amarelo Porque senão Pelo amor de Deus Vai ser E vocês Vocês não podem falar nada não Só voz de bebê Ops Né? Então Você pode trocar o Jake de amarelo, doutor? Deixa eu ver com ele aqui Eu vou ver com o O Álvaro É mais fácil de chamar alguém da prefeitura Não, perfeito Eu vejo com eles ali então Depois Deixa eu ver se Deixa eu ver se Deixa eu ver se Olha meu querido É só porque Senão Pelo amor de Deus Vai ser o Olha lá Eles já são bem espertinhos Minha nossa Minha nossa Minha nossa Imagina colocar esses dois aqui dentro Não é único É É doutor Esse foi épico Ouviu Te falar a verdade Meu Deus Parabéns Ai foi difícil Eu ia ficar perdendo Eu tô até tonta Como é que tu tá Como é que tu tá Cara emocionado velho De verdade De real Eu tô feliz pra caramba Obrigada Já era esperado E te contar a real A história dos dois Eles não queriam vir Pra cá A não ser que fosse Na gravidez Se é que você me entende Então Imagina que eles estão esperando Um mês E quase uma semana Caralho Lutadores Lutadores Eles adoram E eu também Cara É tipo assim Eu já fiz Pai solteiro com eles Só pra você ter ideia É Entendemos Qual o seu nome Qual o nome desse aqui O da esquerda O Jake O da direita É o fim O da direita É o fim Fim Isso Oi doutora Pode vir aqui Posso Que choro é esse Guri Que choro é esse Qual o porto Desse aqui Oi filha Tudo bem Filhão Eu não consegui decorar Um Eu sei que é 340 Eu ganhei Esse aqui É aqui Doutora Diz aqui Acho que é 270 Eu posso estar Trocando O que você achou Meu Deus Estão midos Estão midos O nome dele é assim Estou tudo bem agora Graças a Deus Eu quase dei um Isso Fim e Jake Exatamente Fim 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 E o outro Jake Era pra ser trigêmeos Mas a mãe ficou Com muito medo Passaporte dele Pode vir Filhão Coloca na sua mente Aí pra mim Qual que é o seu passaporte Que eu acho que eu confundi De vocês dois Só esperar arrumar ali Mas espera um pouquinho Que eles estão Do fim Passaporte do fim Passaporte do fim Sim Passaporte desse aqui Coloca na sua mente Filhão Barra mim Como o teu passaporte foi cesar Como é normal Você vai ter que Trata a sua barriguinha Por até 12 horas Tá tudo bem E depois ela já vai Vai diminuindo né doutor Isso Depois ela vai Vai caindo O doutor Deixa eu te perguntar Mantenha a mesma regrinha Pra grávida E a gente vai dirigir E a gente vai fazer esforço Sim com certeza 12 horas né Isso Perfeito O doutor E sabe aquela parte lá embaixo Quanto tempo Ah tá aparecendo aqui em cima Não tô vendo Dá uma acalmada aí Quarentena Quarentena Perfeito meu querido Perfeito É amor Quarenta dias né Amor Oi Meu Deus Ele já tá correndo Ele já tá assistindo Carrega ele Ele não Vem cá Você já esteve com eles? Não Deixa eu ver minhas filhas Deixa eu te colocar aqui Eu não tirei tempo Em meus velhos Deixa eu colocar eles aqui Pra vocês Oi amor da mamãe Vem cá Deita aqui do lado da mamãe Opa Guri 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 Ah que beijinho Aqui ó Vou colocar uma Pera aí Opa Acho que foi o tamanho da mamãe Pega o outro ali ó Pra mim aqui Calma 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 Pode ficar com a mamãe Pronto Deita com a mamãe de vocês Por favor Sem chorar Pode ficar tranquilo Calma Fica tudo bem Meus bebês DJ Sobe aqui na cama Por favor Por favor Deita aqui do lado da mamãe Deita ali Cara vou tirar uma foto de vocês Pera aí Isso Então é isso Deita lá Deita lá que eu preciso tirar uma foto de vocês Deita aqui com a mamãe Tem tudo lá na aba de baixo Aonde? Aí parabéns viu Vou ter que ir ali Já volto Doutora muito obrigado Quem que eu pago aqui? De nada Ok Quanto que eu devia o doutora? Olha só pra mim o nome do outro Doutora Não sei dizer Mas vem cá Se deita com a mamãe A mamãe Que a mamãe Cuida Isso Conforme for A gente já vai dar Isso Que gatinha lá Deixa deita Deita também Jake Deita da mamãe Oh meus nenes Oh meus nenes Ai eu vou ser muito feliz Muito 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 Pera aí Deixa eu tirar a foto aqui Tô muito feliz Pode liberar Não pode ficar tranquilo aqui gente Terminaram aí pessoal Cadê o peixe da mamãe O que? É Jake É J-A-A-K-E Ô meu tio Eu sou Coisa mais fofa da minha vida Pronto Senta, senta, senta Que eu vou tirar foto de vocês Olha pra cá O nome completo Pronto Aí Deita, deita, deita Oi É o nome dele todo Completo Então É Jake Sim Oi Oi filha Olha seus irmãos Tô bem F com N Isso F e N Deixa eu só começar Calma Amor Amor Você tem problema de ser um no meu sobrenome e o outro no seu? Oi? Não, pode colocar os dois, não dá pra pôr os dois sobrenome não? Eu acho que não, não sei Então coloca no seu sobrenome os dois Fechou Então pode ser Finn e Jake Vargas os dois Então assim, dá pra pôr os dois na carteirinha, então resumo ou na tabelinha deles? Ah não, tudo bem Então pode ser no nome deles Jake Pode ser o nome Na tabelinha? É, na tabelinha da pediatria Você é Carol Mendes Carol Mendes Então vai ficar Finn Vargas e Mendes Isso Vargas e Mendes Mendes e Vargas Tanto faz E o outro é Jake Vargas e Mendes Ok Por tradição a gente segue sempre o do pai, né? O último sobrenome, mas não tem problema Daí com a prefeitura também dá pra botar os dois Perfeito, eu não sabia Já tá fazendo aí? Ah, tamás Tamás Meu Deus, os cuti cuti nasceiros, cuti cuti nasceiro Tá fazendo já? Eu tô fazendo dois Parabéns, papai Valeu, irmão, valeu, irmão Agora você já tem mais dois sobrinhas, né? É o Jake e o Rio Nossa, filha, eu fiz muita pôs Seu Deus, meu Deus Não, mas a gente faz dois lá Que isso Aí, olá Deu pra ouvir Depois de 12 horas Tava todo mundo escutando pela porta Viu? Eu vi uma galera A hora que eu cheguei ali Tinha pelo menos 30 na porta Eu falei assim, meu Deus Todo mundo dando risada, cara Todo mundo dando risada Risada? Caminhador? Não, é que é a forma de você expressar a sua dor, né, mãe? Mas é a melhor forma que eu já vi E ela tava, viu? Tadinha, rasgou a pepeca Oi, meninas Olá, meninas Ai, mulher, parabéns, viu? Ai, mulher, pelo amor de Deus Valeu, meus filhos Valeu, meus filhos Valeu, meu papai e a mamãe Valeu, obrigado, gente Obrigado, obrigado mesmo Calma, filho Você vai cair da cama Vai, se bobear Ainda machuca Tem que voltar aqui ainda Vem cá, com a mamãe Vocês querem mamar? No peitinho da mamãe? Vocês estão com fome? Já estão Licença, gente Vou amamentar meus filhos Tá mandando foto pro Cabs Das testinhas Cadê o Cabs, hein? Tá reclamando que levou minha tela Opa, vontade Dá pra amamentar no olha não, amor Olha não, gente Não tô olhando não Tô olhando pra lá Parabéns, papai Porra, aí, irmãozinho Como é que você tá Tudo bem, parabéns Valeu, meu parceiro Graças a Deus, irmão Acabou de nascer Caraca, dois Gêmeos Gêmeos É, meu Deus Olha lá quem tá vendo Olha lá quem eu tô vendo É o... Aqui, deixa eu apresentar Vem cá, ladinho Ó o Baza Jr Ó o Bazinha Ó o Bazinha Ó o Bazinha Como é que você tá, Bazinha? Já tá falando? Já fiz um aninho Não, não, então Ou você já levou ele no parquinho Pra ele brincar e divertir? Já, vamos depois Isso Oi, você viu, mulher Eu acho que ia dar uma pisteia e ia morrer Meu Deus, ela quase Maiou na sala Como é que é o nome dos filhos? Vai ser Finn e Jake Finn e Jake Hora de aventura Pega ele no carro Eu posso falar com o Pepe? Ele não fala ainda Eles não falam ainda, não Eles estão agora, acabaram de nascer Uma dessa não, né, barba Hum? Foi, foi Você não pode ver De qual? Finn e Jake? Eles que escolheram, ô louco Como é que eu não ia pôr? Só falou todos os personagens Então, era pra ser trifêmios Aí ia ser Finn, Jake e Bimo Vem cá, filho Não calma demais Serião, serião Pessoal, pessoal Aí pega outro aí, né Deixa eu pegar o outro Vamos liberando aqui Vamos liberando Vamos liberando Meu Deus Eu não estou conseguindo pegar ele Tenta pegar ele Eu consigo Vem cá, filhão Vem cá que eu te pego Eu quero não falar com o Raim Ou é o Raim Eu quero não esperar Vem cá Pera aí, deixa eu pegar ele Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, meu coração quase parou Vem, tem que ter Você vai ficar aqui É Pronto Ai, a mamãe quase morreu Viu, quase que vocês iam ficar sem mãe Quase que vocês iam ficar realmente sem mãe, viu O pai, você viu o Cabo falando Quase que o coração parou Porque ele veio ter gêmeos Não, era pra ser trigêmeos Mas No outro som apareceu só os dois aqui Graças a Deus Também, né Qual é o nome dele? Spin e Jake Spin e Jake Spin e Jake Hora de aventura Oxe, eu respondi E aí, irmãozinho Você sabe que a sua responsabilidade agora aumentou, né, filhão? Legal Cuidado dos guri também, olha lá Tati Não chora Não chora Não chora Não chora Você está chorando, Tati Não chora Vamos fazer esse carro Bala de salva frente Bala de salva frente Bala de salva frente Balança pra trás Depois quando ele estiver mais velho Você vai brincar muito com eles, tá bom? Ixi, demais da conta Vai levar eles pro parquinho Cuidar da escola Tchau, amiguinhos Trocar de babá Tchau, tchau, Aladim Não, esse aí é o bata A primeira palavra deles vai ser Tapete A primeira coisa Não, nem papai e mamãe falam Ele já fala assim Tapete Linda A gente passou por todo esse momento lindo, maravilhoso Mas eu não te perguntei Como é que você está agora, minha princesa Vem cá, filho Nossa Peraí, amor, rapidinho Tá bom, vai lá Pode falar Como é que você está, minha princesa Depois disso tudo? Ai, eu estou muito feliz, né? Apesar da dor que eu senti Imagina, porque Nossa Senhora É meu filho, né? É meu filho, né? Gente, mas que não aconteceu É Que criança é essa? A criança da minha mãe não era assim não, pô É, eu ia assim Por que não? É Ele quer com a mamãe Vamos lá A gente está liberado, doutora? Vamos lá Ah, que susto, Carlos Vamos lá, então Pega ele no colo aí, amor Espera ele aqui, peraí Deixa eu estar certamente Pronto Pra mim, está no colo Eu vou ter que trocar de roupa depois Vai ser fim, Jake Falou, Bago Ô, meu querido Valeu, parceiro Obrigadão Obrigado por tudo, viu? Obrigada Deixa eu pegar ele aqui Calma aí Tchau, tchau, gente Cadê a terra? Pronto Não desce, não Sai, minha linda Ela saiu aqui Não sei o que está lá Ô, Carlos Aproveita e tira uma foto nossa aqui, por favor O papai, mamãe E os menininhos, tudo Depois a gente tira todo mundo em família Nossa, eles fizeram colocar uma roupa de cirurgia Doutora, você acredita? Por que que a minha visão, peraí Mozi? Peraí, rapizinho Vai lá Por que que minha primeira pessoa está ficando amarela? Como que assim? Está de óculos Isso é o fator de proteção solar? Tá